Estou bastante tenciasmada. Isto é arriscado, não é? Ah, ok. Estamos contigo. Já estão todos a estranhar. Não carreguem, não estraguem a gravação. É pai, o maduro maio quem te pintou Quem te quebrou, quem tu nunca te amou Raiava o sol já no sul Não, não, não. Isto é muito bom. Eu me falo a minha lá distância Tá tocando? Oh, cheio de novo. Tá acrescentando a som? Meu amigo quem dera já Sempre no mês do trigo se cantará Que importa a fúria no mar Não consigo perceber bem, não é? A voz, não é? Não fica um bocadinho confusa às vezes. Está abafada. Mas... Parabéns pela... Ya, originalidade. Ya, pela praja, né? Sim, sem dúvida. Ah pá, por favor! Que a voz não te esgureça Vamos lutar Porque eu também choro Que a voz não te amou Ou nunca te amou Proud!